Amanhã, vamos lá comprar o material pra gente! Vamos? Sim, mini Ingrid! Mano, olha essa mochila que linda! Aqui, aqui, ó, de arco-íris! Olha só essa mochila, olha só essa pra mim! Tá bem, vamos lá ver essa mochila! Ei! Aqui! Essa! Tá, bota aqui na cesta! Tá bom! Ih, vamos lá! Eu não quero espetar! Ah, entendi, então por que trouxe? Porque eu queria antes! Ai, mas não, o que mais que a gente vai ver? Agora a gente vai ver uma mochila pra mim, vem cá! Tô indo! Eu vou querer essa cereja aqui, bem bonita! Aham! Tá, estojo! Estojo! Eu vou querer esse estúdio de colherchão! Esse aqui? Sim! Já! Tá, eu vou querer esse de flor! Tu bota aqui! Opa! Fecha! 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 Tá, você vai querer caderno ou fichário? Caderno! Eu vou querer... Eu vou querer... Esse caderno aqui! Tá bom, pode botar na cesta! Pronto! Eu vou querer dois cadernos! Esse... E esse... Tá, agora de lápis! Tá bom! Tá, eu vou querer... Esse lápis de gatinho aqui! Bem bonitinho! Tá bom! Eu vou querer... Esse lápis de patinho! E agora eu vou pegar algumas canetas! Vou pegar a caneta preta! Caneta verde! Preta! Essa aqui! E essa cor aqui! Nossa! E eu também vou pegar régua! Vai querer? Vou... Pode ser! Não! Essa não! Querer essa rosa! Mas eu tenho que ficar com uma régua assim! Fica com essa aqui! Que a... Lá na... A creche pediu pra comprar esse! Na minha faculdade precisa de um monte de régua! Mas, mana! Vai ser esta! Tá, marca a testa agora! Vai querer? Verde! Tá, vai ficar uma amarela pra mim também! É... Vai querer cola? Sim! Tá bom! Diz, vai querer? Sim, sim, sim! Mana! Eu tô com fome! Vamos comprar... Chocolate! Eu quero ver chocolate! Tá, tá! Eu vou pegar uma cesta! Pode ir lá escolher o que você quer, tá? Oi, Rita! Tudo bom? Ok? Chocolate, chocolate, chocolate! Ai! Aqui! Hum... Chocolate! Vou pegar esse! Aqui! E... Vou pegar... Hum... Vou pegar esse aqui! Do... Leite! Rita! Tudo bom? Que legal encontrá-la aqui! Ai, também muito legal encontrar você aqui! E aí? O que você pegou pra você e pra sua irmã? Ah, a gente pegou algumas coisinhas! Ai, Rita! A gente se vê lá na faculdade, então! Tá? Tá! E aí? Você pegou... Peguei esse daqui! Tá, eu vou pegar aqui agora o meu! Vou pegar o marshmallow! E vou pegar o marshmallow! E vou pegar aqui! Pronto! Aqui! Mana, já acabou! Tá bom, então! Mana, eu vou falar lá com a minha amiga, tá? Tá bom! Oi, menina Ingrid! Tudo bom? Oi, menina Ingrid! Tá bem, sim! E você? Eu tô bem! Ai, vamos brincar um pouquinho? Menina Ingrid, vem aqui! A gente já vai embora! Menina Ingrid, a gente também já vai embora! Ai, não! Deixa eu mexer um pouquinho! Menina Ingrid, a gente vai embora agora! Vamos lá! Vamos lá! Eu posso tomar um pouquinho de seu refri, então? Pode! Tá! Mas só um pouquinho! Não é tudo que é pra você beber! Tá? Vamos lá pagar! Tá! Oi! Então, eu vou pagar essas coisas aqui! Tá! Tá aqui o dinheiro! Tá! Deu 100 reais! Pronto! Tá aqui! Ó! Essas coisas e deu 100 reais! Tá bom! Pronto! Tá! Epa! Vamos pra casa agora! Tá bom! Pronto! Chegamos em casa! Mana, mana! A gente pode arrumar o nosso material? Pode sim! Eu também já ia fazer isso mesmo! Pronto! Mas vamos arrumar aqui na sala mesmo, tá? Tá bom! Tá! Vou botar aqui esse refri, tá? Já! Uh! Minha mochila! Tá! Essa daqui é minha! Ok! Esse é o seu mercadest! Esse daqui é o meu! Eu vou botar aqui as coisas na minha! Opa! Gente! Boa coisa! Meu Deus! Boa coisa! Tá aqui! É mesmo, né? Tá! Agora! Vou botar... Cadê meu caderno? Caderno? Tá aqui! Meu caderno! Agora! Ô, mano! As suas coisas estão aqui no meu estojo e tudo! Pronto! É só tirar! Tô tirando! Hum... Tá! Minha cola! Meu marcar texto! Hum... É só isso que eu tenho? Não esquece do seu giz! Isso é chupeta! Tá! Agora! A minha mochila! Ok! Eu vou botar aqui os meus cadernos! Né? Aqui minhas secas! Minhas canetas! Lápis! Caneta! Ih! Marcar texto! Marcar texto! Pronto! Material arrumado! Prontinho! Tudo arrumadinho! Eu vou botar ali em cima do móvel, tá? Vou deixar aqui a porta aberta para os cachorros se eles quiserem entrar! Tô ansiosa para começar as áudias! Já já as áudias começam, mas agora vamos tomar um banho! Tá! Vamos lá! Tira aí! Pronto! Vai aí! Tomando banho! Eu já já volto! Prontinho! Acabei o banho! Mas já? Já sim! Não aguento eu vou brincar! Ó! Bota sua roupinha aqui! Aí ó! Pronto! Tá! Eu vou brincar ali na folha! Pera! E brincar! Banho! Não! Volta aqui! Volta aqui! Você acabou de tomar banho! Não pode ir lá fora não! Acabou de tomar banho! Vai ter que se sujar inteira! Ó! Pode brincar com os animais aqui dentro! Quer jogar? Quero! Toma! Joga aí! Tinha! Agora sim se tá limpinha! Tchau, tchau.